Oi, meus lindos e meus lindos! Que engraçado, por que todo mundo seu pai ri? Ele é óbvio. Meu beguinho, vocês estão... Dá oi, amor! Eu tava rindo porque eu tô com os olhos tortos, não dá pra ver? Não. Mas eu fico com os olhos tortos, não tô com sonho. Bom dia, gente. Tô descabelado. Eu também. Atrasado. Gente, hoje... Estava dando a marcha na minha mulher. Uns beijos. Gente, hoje é sábado. Hoje é sábado, meu bem. Hoje a Fernandinha tá aqui em casa e aí eu vou gravar pra vocês. Ela tá deitada ainda, não levantou, mas assim que ela levantar eu já gravo pra vocês, né mãe? Hoje a gente vai fazer muita coisa. Você tá falando, mãe. A expectativa é verdade. A expectativa é verdade. O que você tá falando é verdade. linda. Oi, Dada, olha. Oi, Dada. Olha. Oi, Dada, olha. Oi, Dada. Oi, Dada. Oi, Dada. Oi, Dada. Olha, Aninha. Dá um oi aí, neném. Oi, neném. Oi, neném. Meu Deus, vai cair. Ela me dá um abraço. Ela me dá um abraço. Fih, eu me dá um abraço nem na filhinha. Não, me dá um abraço. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Ela não quer te dar um abraço. Ela não quer, Fih. Ela acorda... Como que a minha mãe acorda? Mostra que ela acorda bonitona. Não, deixa ela lá se arrumar assim mesmo. Acorda lá, mostra aqui a minha mãe. O que é isso? Você tem que mostrar. Dá oi. Olha aqui. Olha como que ela acordou. É, o cabelo arrumadinho. Você arrumou o cabelo? Sim, mas ela arrumou. Acho que ela acorda assim. Fica aqui. Do mesmo jeito que eu levantei, eu fiquei. Dá pra ser a sua mamãe, filho? Dá pra ser a sua mamãe? Pati, tia. Ah, minha unha. Dá pra ser a sua mamãe? Gente, olha aqui. Minha gente já tá trabalhando, Fih. Mas já acorda assim, gente. A Fernanda não para, não. Todas horas que você tá olhando pra ela, ela tá fazendo um negócio. Olha ali. A gente tá afinhada, né? É. Afinhada, eu trabalho muito. Mãe de dois, né? Fala assim, não, tô vendo o que que ela faz aqui. Que churro. Peraí que eu já ouvi. Queijo? Gente, eu vou arrumar a cama aqui. E a gente hoje vai tentar, né? ver se a gente pega o lambari pra fazer lambari frito no almoço. Ai, gente, é uma delícia, né? E aí, se a gente for lá levar as garrafinhas, eu gravo pra vocês lá embaixo, tá bom? Gente, eu vou apanhar umas bananas aqui. Ajuda, mamãe, filho. Põe aqui no prato a banana. Agora é essa aqui. Tipo, aqui. É essa. Então põe assim, ó. Ok. Gente, olha aqui, ó. Da manhã. Você quer o quê? A banana da manhã. Isso aqui é a banana da manhã. Peraí, deixa a mamãe só mostrar aqui. Gente, coloquei aqui na mesa, né? Pra gente poder comer. Aí tem café, suco, danone, goiabada, bolacha, banana, pão e leite e queijo. Né? Eu que falei que é do dinheiro. Vamos comer? Bora comer. Que delícia, tia, tia. Mamãe, agora eu quero minha banana da manhã. Ele quer a banana da manhã, filho. Que delícia. Sua banana da manhã. E eu vou pôr pão, banana, Eu vou comer pão, banana, com queijo, com bolacha e com uma fatia de goiabada. Isso é meia sandaloni por cima. Porque tem tanta opção que você não sabe nem o que você come. Eu vou comer tudo junto pra tu trabalho de escolher. E é, filha. Ai, ai. Gente, olha o dia, como é que está lindo. Olha a varanda. Olha a varanda. Olha a varanda. Olha que bonito que tá. Tá assim, gente. Não tá nem frio e nem calor. Tá fresquinho. Tia. Leva, João. Gente, olha que os cavalos estão aqui. A China vai andar de cavalo também. E aí Gente, interrompendo o vídeo aqui bem rapidinho, gente, pra poder dar um recado pra vocês. Essa semana eu conheci um curso muito legal, gente, e eu fui convidada pra poder estar apresentando esse curso pra vocês. Vou deixar passando aqui na tela. Bom, gente, é o curso que se chama Meu Amigo Brigadeiro, e nesse curso, gente, é muito legal. Você vai aprender várias técnicas de como fazer um brigadeiro gourmet, com um jeito muito fácil de fazer brigadeiros gourmet. É um curso online com videoaulas, super didático pra qualquer pessoa, e mesmo você não tendo experiência, você vai conseguir fazer um brigadeiro gourmet pra poder ir ajudar no seu orçamento. Olha, gente, esses aqui são os benefícios do curso. Faça aprendizado, trabalhe perto de quem você ama, vídeos, aulas que leve sempre com você, conteúdo ilustrativo, bônus exclusivos, dicas pra alucar e atrair vendas e certificado digital. Tem grupo de alunos e sete dias de garantia incondicional. Tem uns bônus aí que ensinam a fazer saquinho gourmet, também tem outras coisinhas que eles ensinam a fazer, como bala de brigadeiro, ovos de páscoas. Isso tudo, gente, que eu mencionei só por R$67,00. Vou deixar o link aqui pra você poder conhecer o curso, espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. e bora lá continuar o vídeo. Ai! Não, não, nem! Gorda! Relaxa, tá me vendo. Nossa, você vai estar passando fogo. Ela roda e come Ela tá me deixando conta É porque aqui tem muito caçalha Ela gosta de deitar só na grana mesmo Ai, que caixinha Aí o mais interessante Que gracinha Moreu Agora eu vou lá buscar a sua égua Ficou fedido? O cavalo Gente, a égua foi embora O cavalo ficou louquinho Será que ela tá no si? Ela não Ai, cavalo Que susto Olha só Minha égua também É um medo De um lado só Tadinha, não fala assim da minha égua não Tadinha Ela é bonita Só porque ela é diferente Ela é diferente É muito diferente e bonita Olha só Eu tô gostando desse cavalo Olha lá Tanto que ele fica bonito Pega o do outro Olha que raro que eu tô por ele Passou 10 metros de distância Já pensou se ele conseguiu escapar ali? Não escapa não Olha lá Só não ficou bonito os cocô ali Os cocô trafalhou a paisagem Gente, eu acho que a China vai andar de cavalo daqui Até a Chiva E a gente vai pescar A gente ia pescar o marizinho aqui, né, Fernanda? Olha aqui no fundo de casa Só que diz o Wilker que lá o marco tá muito ruim pra andar com os meninos Aí nós vai ir de cavalo lá na Chiva O Gabriel, mamãe Ô, peão bonito Eu vou lá buscar meu cavalo Ah, então vai Gente, a gente vê aqui no fundo Vai pegar mexerica Olha o pezinho de mexerica Tá cheio de mexerica aqui Né? Os mexerica tá igual a Sara Pequenininho Olha os porcos lá Viu que ele tá tratando os porcos Os porcos estão aí Ela tá tratando os porcos Foge daí Segura a rede, Fernanda Então vai Então vai Então vamos embora Você tem barra pra mim? Qual o buraco? Gente, chegamos aqui no rio, ó Olha ali o rio Depois eu vou mostrar pra vocês E aí Aqui, gente, é bom que vem o carro O carro consegue chegar até aqui Aí a Aninha tá dormindo, ó Pacotou Aí é bom que ela vai poder dormir de boas, né E olha que bonito ali Tá Vou fechar aqui E hoje o neném tá andando de cavalo Mas a Fernanda Eles estão vindo de cavalo E eu vou ficar E eu não vim de cavalo não, gente Porque quando eu fui vim Eu vim na égua do neném Que é a égua que eu não amo muito Aí aconteceu, gente Que a égua disparou comigo E não queria me obedecer, não Virava ela, não virava E meu cavalo eu não achei Minha égua Aí o neném que veio nela Mas a Fernanda E aí, Fernandinha Como é que foi de De cavalgada Foi muito bom Muito bom Mas na metade do caminho Eu queria deixar o cavalo lá no lugar E a gente tá Mas foi bom Tá doendo, tá as pernas? Sério? Tá gelada, né Nossa Ai Tá gelada Mas a égua não disparou de novo, não? Com o neném ela vai de boa Com o neném ela vai de boa Com o neném ela vai de boa A vez que eu andei com ela É A vez que eu fui andar com ela Ô, princesa, tatinha Opa Não, tá longe da água Vem cá Ela vai, tadinha Vem cá, Isadora Dormiu É, a vez que eu vim Com a égua O neném tava junto Aí por isso que a Fernanda fez graça comigo Ela veio de boa Ela veio lá no pratinho Então vem em casa comigo O quê? Você tem que me gravar Eu morri nos pés Eu tenho que te gravar? Sim Quando você não me gravou? Gravei, olha aí Não vou nada Então vai, mamãe vai gravar É rasinho, mãe É rasinho, né? Sim Aqui eu nem caio Mas pode ir pra lá, não Por quê? Porque lá é fundo Eu vou pegar Só aqui, ó Onde você tá vendo as pedrinhas Que você pode brincar Tá vendo onde você tá vendo as pedrinhas? Tá bom Nesse frio, falando pro seu filho entrar dentro Ele que quer entrar Eu falei pra ele que não era pra ele entrar e falou assim Que era pra deixar Ai, madinha, eu vou morrer aqui, ó Ai, se tivesse um anzol aqui, ó Eu ia morrer Já tem anzol? Aqui não tem? Tem Quando o povo tem nada pra fazer E daí Deixa eu ver Deixa eu ver Arro Wow I don't know if there can be Uh-huh I need to When I find Olha, gente. Olha, gente. Gente, olha que bonito. Isso aqui. Aqui, gente, eu tirei umas fotos quando eu tava grávida da Ana. Aí, tipo, o Wilker ficou aqui. Aí eu fui lá na frente, assim, ó. Aí o Wilker tirou de baixo pra cima e ficou parecendo que eu tava andando na água. Foi muito top a foto. Olha. Tá uma gelada, tá tão gelada. E olha o mato que tem aqui. Aqui, gente, é o rio da Shiva. Não sei se eu falei pra vocês, né, mas... Que é o rio da Shiva. Pegou, Fernanda? Deixa eu ver o seu, amor. Peixe fugiu, meu bem. Deixa eu ver o seu, amor. Seu peixe é um. Que tamanho de peixe. Deixa eu ver o seu. Peraí que eu vou apagar um que você vê aqui. Vai, Fernandinha, deixa eu ver o seu. E aí, Fernandinha, deixa eu ver o seu. Uhul! Uhul! Eu tô vendo. Eu não vi, Fernandinha. Pesou no cocô da vaca. Olha, gente, o que que eu peguei? Um peixe. Deixa eu pegar minha sacolinha. Cada um tem sua sacola. Esse fui eu. Oi. Oi. Olha, Fernandinha, quase me derruba. Fernandinha, pra defender ela, ela empurra. Ah, ele falou de mim, onde que eu tava, e veio aqui, onde que eu tô, né, bonito. Eu quero olhar se essa vara pré. Ele ficou, falando, nossa, mas aí, não sei o quê. Não, amor, eu quero ver o meu. Eu quero ver se o problema é que eu tava. É, eu tava reclamando dela. Olha, que meu pé. Meu chinelo. Meu, meu. Meu chinelo. Deixa eu ver se é o peixe, neném. Nossa, mas a garrafa é minha. Nossa! Pesco. 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 Olha aqui, gente. Pesco. 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 aqui foi louca vai na água. Oi, oi, oi. Olha o que. Vou gravar o papai filho. O que ele está fazendo? Olha essa câmera dá para espionar. Marido. Olha. Estou espionando meu marido. Gente, olha que lindo que é aqui. Olha. E a gente pegou dois peixes Cada um pegou Olha, gente, a florzinha do campo Que gracinha Tinha uma ali tão positinha que eu não sei onde está agora Vamos ficar lá Meu chinelo tem que estar enregando Meu Deus Olha É muito lindo, gente, olha Olha, gente, é muito lindo aqui Eu não me canso de vir aqui Gente, quando eu gravei um vlog O primeiro vlog do meu canal é aqui na Estiva Você lembra disso, amor? O primeiro vlog que eu gravei Na minha vida foi aqui da Estiva, não foi? Foi E ficou uma bolsa Ai, ai Volta aqui, Ana Você quer nadar? A Isadora também Ai, meu Deus Vai pra lá Que fadodói Penico Vai penico a você Ai, que beleza É isso aqui é a máquina, sabia? É o quê? Isso aqui é a máquina Ô, filha Vai pra lá Vai pra lá, Isadora Vai lá, Isadora Gente, chegamos aqui A Fernandinha tá lá embaixo Comendo massa de queijo Viu que ele tá fazendo o almoço Cheguei aqui A gente veio de cavalo Eu e a Fernanda, né? Mas na hora que eu cheguei Viu que ele tava fazendo o almoço Vai fazer Amanhã é dia das mãos Amanhã é dia das mãos Vamos agradar hoje Ó Ai, ele tá fazendo o quê aí? Macarrão Quiabo Já fiz o arroz Feijão tá pronto Vamos fazer quiabo Tem carne Vamos ver aqui como fazer Frango, né? É Gente, olha aqui O almoço O Vick aí fez arroz Feijão Macarrão E quiabo com milho Uma delícia Gente Ótimo, mãe A Fernanda já acabou de ir embora Gente, a gente tá saindo A gente tá indo lá na pratinha Porque hoje tem santa ceia na igreja E a gente precisa ir lá Olha aqui Eu fico vermelha de andar de cavalo Mas vou finalizar o vídeo pra vocês aqui Espero que vocês tenham gostado E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Dá tchau, filha Tchau